E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aqui no EFC 24, aqui no Ultimate Team E finalizamos aqui pessoal, o objetivo diário, jogos diários de Deixe Sua Marca, tá? Hoje seria aí o último dia que a gente fez aqui o objetivo, tem mais dois dias aí pra quem perdeu alguns desses aqui, tá? Que seria você fazer o que? Jogar três partidas aí no Ultimate Team, tá? Pode ser Squad Battles, Divisão Rival, WL, Amistosos, que seja aí dentro do Ultimate Team, tá? Então jogamos três aqui, temos direito aos pacotinhos, né gente? A gente tem direito aos pacotes aqui, vamos pegar esses pacotes, vamos lá então Então temos direito a esses pacotes e também como finalizamos tudo, temos aqui direito também aqui ao especialista em jogos diários Deixe Sua Marca, tá? Hoje seria então o quinto dia que a gente vem fazendo, então temos direito aí a dois pacotes, né? Lembrando que tem dois dias aí pra quem perdeu alguns ou duas aí objetivos Lembrando que é simples, gente, você vai jogar depois das 14 horas, três partidas, tá? De Squad Battles, Divisão Rival, lembrando que precisa ganhar as partidas aí e jogou E automática aqui você já cumpriu esse objetivo, tá? Foram cinco dias, né? Fazendo, então quem começar agora provavelmente não sei se dará tempo pegar tudo isso aqui, tá? Mas é isso Beleza, pessoal? Valeu! Obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!